Obrigado, Senhor, por tudo que fizestes por nós, por ter dado a Tua vida em rescate da nossa. Te amamos. Jesus Nazareno, pregado na cruz, coberto de sangue, Seu rosto ficou, Seu rosto cetrino, qual anjo divino, Coroa de espinhos, o povo lhe deu, Elohim, Elohim, Lamaçaba, Gritani, Amor, Lava, o Divino Jesus, O bom Redentor, de novo clamor, Sem forças, porém, o Mestre expirou, Não se maldizia, da ingratidão, Que o povo fizera, Sem ter compaixão, E deram vinagre, Jesus recusou, Sentindo a agonia, Da morte e da dor, Deu, Elohim, Elohim, Lamaçaba, Gritani, Amor, Lamaçaba, Gritani, Amor, Lamaçaba, Gritani, Amor, Lamaçaba, O Divino Jesus, O bom Redentor, de novo clamor, Sem forças, porém, O Mestre expirou, A luz se fez trevas, A terra tremeu, Morrendo na cruz, O Filho de Deus, De alto abaixo, Nos dando acesso, Nos dando acesso, Nos dando a graça, A paz e o perdão, Eim, Elohim, Elohim, Lamaçaba, Gritani, Amor, Lamaçaba, Gritani, Amor, ao Pai, O Divino Jesus, O bom redentor, de novo clamor, sem forças, porém, o mestre criou. Verdade.